Olá, bem-vindo, eu sou o Rogério. Venho falar hoje sobre convocações no concurso público do Iansp, que foi homologado em 2017 e sim, voltou a convocar oficiais administrativos. O pessoal que estava um pouco pessimista falou Ah, parou no 27 e nunca mais chamou, só tinha 14 vagas iniciais, vai ficar por isso mesmo. E não, voltou a chamar e voltou a chamar muito, por sinal. Como é que eu fiquei sabendo dessa notícia? Graças a YouTube. Um inscrito no canal, o José Silva, salve aí, Louro José, fez um comentário aqui falando, olha, o Iansp está chamando. E eu já corri para dar uma olhada, fazia tempo que eu não olhava. E eu olhei lá e fiquei bastante impressionado. Em duas semanas, chamaram 30 oficiais administrativos. Numa primeira convocação, chamou 5. Numa segunda, impressionante, chamou 25 de uma vez. Chamaram 25 pessoas de uma vez. Eu anotei aqui, esse concurso foi homologado em 16 de setembro de 2017. Então vai até 15 de setembro de 2019. 16 de setembro até 15 de setembro de 2019. Então tem até o ano que vem para chamar mais gente. É um concurso de dois anos, prorrogável por mais dois. Então é possível que, se prorrogado, vá até 2021. Então as expectativas de que chegue ao meu número, ainda são grandes. Pelo menos não é possível que em quatro anos não chegue. Eu estou na posição 193. Chamou aí até o 57. Então tem só 136 na minha frente. Estou na esperança. Mas se você for analisar, poxa, se começaram a chamar 25 a cada nova chamada, em 5, 6 chamadas, chega o meu número. Lembrando que, para enfermeiro, começou assim. Começou chamando 5, 25, e aí toda semana chamava entre 25 e 30. 25 e 30. Chamou muito enfermeiro. Não sei onde parou. Acho que chegou aos 900. Não sei, o pessoal que acompanhou de enfermeiro aí, se quiser comentar, comenta aí até que número chegou. Então agora é a vez do oficial administrativo. Era o que eu estava imaginando que poderia acontecer. Ia chamar bastantes enfermeiros. No final ia começar a chamar administrativo. Aí vai chamar bastante, que o Iansp está precisando muito. O Iansp, inclusive, teve uma ampliação. Precisa de muito funcionário lá. Então eu vou mostrar aqui para você. Como é que você vai saber a sua convocação. Como é que você vai saber que número você ficou, primeiramente. E depois eu vou mostrar onde você vai encontrar as convocações. Que é por lá que você vai encontrar o seu nome, que vai aparecer. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de começar a acompanhar as publicações, é saber a sua colocação. Porque faz tanto tempo que este concurso foi feito, não é verdade? E às vezes até esquecemos o número da convocação. Você vai lá no Google, coloca classificação final Iansp oficial administrativo. Que é este cargo que estamos tratando aqui no vídeo. Clicou aqui, olha, resultado final. Vai para a tela do Instituto Quadrics. Você vê aqui, olha, o PDF com o resultado final. Clicou em cima. E vai baixar o PDF para a sua máquina. Você dá um CTRL mais F. Por que o CTRL F? Para poder buscar o seu nome, olha. Vai estar aqui, buscar. Você coloca o seu nome. Completo. Que aí ele vai buscar, olha. Que achou o meu, Rogério Ferreira de Souza. Classificação 193. Agora, partindo para o site de acompanhamento dos concursos, das convocações. Temos aqui o concurso público.sp.gov.br. Que são os concursos do Estado de São Paulo. Você vai aqui em concursos encerrados. Ele vai demorar um pouco para carregar. É assim mesmo. Ele vai fazer o download para a sua máquina. Ele não tem um sistema em que fica disponível no site o banco de dados. Ele vai fazer o download. Baixou, você coloca aqui, olha. E o Yansp. Vai aparecer diversos. O nosso é esse aqui, olha. Que tem 41 vagas. Clicou em cima. Ele vai abrir a página de convocações. Abriu a página de convocações aqui, olha. Publicações e o concurso. E você vê aqui que no mês de outubro, começa a ter algumas convocações. Olha só. No dia 3, no dia 4. Depois no dia 9 teve outra convocação. Vamos ver aqui, olha. Aqui no dia 3, no caso, é a admissão. Eu acredito que foi dessa convocação no dia 27. Vamos aqui no dia 4. Você clicou. Ele vai fazer o download da convocação no seu navegador. Fez o download. Você clica lá em abrir. Vamos embaixo. Você vê aqui, olha. Função oficial administrativa. Tinha parado no 27. Aí chamou até o 31. Beleza. Vamos ver outra convocação para você ver como que está vindo em sequência. Aí depois, no dia 9, teve outra convocação de anuência. E essa aqui já com o número expressivo. Vamos aqui embaixo. Está aqui o cargo oficial administrativo. E veja só. Que aí do 32 foi até o 57. Até o momento chamou até o 57. E já na publicação vem informações aqui bastante importantes. Coloca o dia que a pessoa tem que comparecer. Por exemplo, aqui. No dia 16 do 10. De repente, se alguém for convocado e não está sabendo. Tem até o dia 16. Só você ir lá. Todas as convocações que eu vi até hoje são para estar nesse local aqui. A Avenida de Ibirapuera. Quarto andar. Oito da manhã. Em todas as convocações é no mesmo lugar. É o mesmo horário. E vem com informações importantes. O exame médico admissional será reajado lá. Mas aí fala. No entanto, caso o funcionário possua exames efetuados dentro do prazo de 90 dias. Exceto o Papa Nicolau, cuja validade é de um ano. Poder apresentá-los para análise do serviço especializado em engenharia da segurança e medicina do trabalho. Isso aqui é bastante complicado. A pessoa tem que ir em jejum. Para fazer o exame de sangue. E a pessoa fica lá o dia inteiro. Realmente complicado. Mas vale o esforço. Vale o esforço. Pois você vai entrar no cargo efetivo. E aqui vai falar da documentação geral. Você tem que levar tudo isso aqui. E é isso aí. Depois, quem tiver interesse, leia tudo aí com detalhe. Aqui é mais para você saber como é que vai achar essas publicações. E o que tem nessas publicações. Então, aí a prova de que realmente o cargo de administrativo é rotativo. Sim. O pessoal estava um pouco pessimista. Falou. Não. São só 14 vagas. Chamou um pouquinho a mais. Porque os caras não assumiram. Enfim. Agora não tem desculpa. Por que chamaram 25 a mais? Chamou 5 e depois 25. São 30 a mais. Mas realmente a rotatividade do oficial administrativo é bastante grande. Então, fica aí a prova para vocês. De que realmente vai chegar aos 600. Conforme eu tinha comentado há um tempo atrás. Olha, eu acho que chega até os 600 e pouco. Eu acredito que o concurso tem dois anos. Prorrogado mais dois. Até o número 600. É a minha esperança. Eu acho que até o final dos quatro anos. Até o número 600. Eu acredito que chama. Não é possível. Realmente, pessoal. Não é possível que em quatro anos não vai chamar todo mundo. Essa é a expectativa que eu tenho. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado aí quem está acompanhando o canal. Bom, com relação a esse concurso do Iansp, eu estarei acompanhando. Claro, eu não vou estar toda hora falando aqui. Olha, chamou mais tanto, chamou mais tanto. Mas assim, quando tiver a convocação com o meu nome, eu faço questão de mostrar para você aqui. Olha, finalmente me chamaram e tal. E vou falar sobre documentação e tudo mais. E aí, depois eu faço um vídeo falando como é que foi. É bem provável que eu vá, sim, até lá. Inclusive, principalmente, se chamou esse ano, vai saber. Estamos aí com três meses. Se você começar a chamar toda semana, vai chegar meu número ainda este ano. Aí, entra naquela velha máxima. Eu vou estar entre a cruz e a espada. Vamos dizer assim. O que você vai escolher? Iansp ou escola? Agente de organização escolar. É bem provável que eu fique no Iansp. Mesmo sendo CLT, porque no Iansp eu vou trabalhar menos. Lá são 30 horas semanais e pagam um pouco melhor. O que eu falo de transporte, eles pagam ali de acordo. Enfim, eu, a princípio, escolheria Iansp. Aí eu vou ver. Aí aquela questão, presta tudo quanto é concurso. Chegou a hora que você tem o privilégio de escolher entre um cargo e outro. Pensa só você aí. Já pensou, você tem que escolher entre três, quatro cargos? Poxa vida, até um tempo atrás eu estava desempregado. Agora eu estou escolhendo três, quatro cargos. Muito bom. Isso aqui também, um recadinho com o pessoal que fala. Ah, esse negócio de YouTube, pessoal, tira o sal. Ah, YouTube, não sei o quê. Tal. É, se eu estivesse, por exemplo, bebendo aí, o pessoal ia falar. Muito bom, muito bom. Então, continuo sim, fazendo meus vídeos aqui no YouTube. É muito bom. Você fica aí tomando cerveja, indo para o bar achando que vai encontrar a vai-verão. A vai-verão não está lá no bar. No bar só tem mulher gorda, baranga, bebendo cerveja. Eu nunca vi princesa no bar. Eu nunca vi. Você fica a vai-verão. A vai-verão nem sabe que você existe. Fique aí alimentando essa indústria do álcool aí, do cigarro. E sabe mais lá do quê, né? Sabe mais lá o quê. Enfim, os iluminados. Fica aí alimentando os iluminados. Eu continuo com meus videozinhos aqui, transmitindo informação e também recebendo informações que é bastante importante. É isso. Brincadeiras à parte. Cada um faz o que quiser, tá bom? Fique com Deus. Espero que tenhamos novidades esse ano. Espero que sua vida melhore consideravelmente. Até a próxima. Valeu. Tchau.